Final da manhã deste sábado na comunidade de Nossa Senhora da Saúde em Pato Branco alguns homens realizavam o corte de árvores quando uma delas acabou caindo sobre o corpo de um dos homens deixando ele gravemente ferido O corpo de bombeiros auxiliou o SAMU nesta ocorrência Quando nós chegamos aqui encontramos o senhor ali deitado no meio da estrada ele já tinha sido inicialmente socorrido ali por moradores aqui ele estava realizando um corte de árvore quando um pedaço de árvore preso por um cipó se desprendeu e o atingiu Chegamos aqui, ele estava já em atendimento com o SAMU a informação inicial é que ele estaria preso pela árvore até por isso a gente deslocou com o caminhão e foi observado que ele já estava em estado grave ali é uma parada cardiorrespiratória sendo colocado o despibrilador feitas as manobras pertinentes do atendimento pré-hospitalar O local do acidente foi este aqui a árvore ainda está neste local parte dela que estava sobre o corpo da vítima foi cortada e jogada para uma vala que tem aqui perto dois homens estavam junto com a vítima no momento do acidente Nós estávamos cortando aqui, a árvore estava enroscada no cipó faz tempo já e ele cortou o pé do cipó e ficou de empendurada igual no cipó mas não foi cortado o pé da árvore, já estava de empendurada só o cipó segurando daí ele cortou o pé do cipó achando que ia descer e não desceu de repente estourou o cipó de vereda e a árvore caiu em cima dele não deu tempo para nada daí ele falou para o seu Jabira se jogar aqui para lá para não ter perigo e daí caiu em cima dele daí quando o Jabira gritou para mim daí eu achei que era brincadeira porque aqui eu não enxerguei nada porque ele falou para mim balancear o cipó e daí eu nem tinha chegado no cipó ainda mas daí a árvore caiu O chamado ao socorro foi rápido Chamei-me no momento já aí tipo, na hora que caiu eu só ajudei tirar os pós mais pesados e desci correndo já falar para a esposa dele ligada e até lá Infelizmente a vítima deste acidente de trabalho acabou não resistindo aos ferimentos falecendo assim que deu entrada no Hospital São Lucas em Pato Branco Ele foi identificado como sendo Gaitano Girardi, agricultor familiar muito conhecido pela cachaça artesanal que produzia em sua propriedade pioneiro na produção deste produto no município de Pato Branco no município de Pato Branco ele foi muito bem que fez, mas